Música A Prefeitura Municipal de Viamão lançou nesta quinta-feira em parceria com a Secretaria de Educação o Pacto Viamão pela Alfabetização na Escola Municipal Farropilha. O projeto envolve 59 escolas da rede de ensino, 5 mil alunos e 230 professores. Eu acredito que através da alfabetização, através do conhecimento, nós empoderamos essas crianças. Essa realidade tem que ser mudada. Então nós em Viamão, Viamão pelo Pacto pela Alfabetização, entendemos que ter audácia e coragem para fazer a diferença. E nós queremos sim cada vez mais crescer e oportunizar não só essas crianças, mas a comunidade escolar como um todo. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, apontou que o Estado gaúcho teve nota 3,6, abaixo da média nacional de 3,7 e da meta de 5,2, ficando em 15º lugar na comparação com os outros estados. A meta da escola com este pacto é ser referência nacional na alfabetização. Ele vem justamente ao encontro das nossas expectativas de melhorar esses índices. Então o nosso objetivo é chegar ao final do ano com esses alunos realmente alfabetizados, para que essa defasagem seja sanada ano a ano e que esses índices possam ser melhorados ao longo do processo do caminho dessas crianças. E para selar este pacto, 25 alunos da educação infantil da escola Farropilha assinaram com a marca de tinta das suas mãos o certificado de alfabetização, marcando o começo do processo de aprendizagem da escrita.